E o domingo de sol, depois de tantos dias chuvosos, atraiu os banhistas para a Praia do Caju em Palmas. Aos poucos, os estragos que ainda restam da ventania da última quinta-feira estão sendo arrumados. As tendas que tinham entortado e caído foram consertadas. Neste domingo, quem foi à Praia do Caju pôde aproveitar o dia debaixo delas. Cenário diferente do encontrado na última quinta-feira, quando uma ventania tirou tudo do lugar e causou estragos. Segundo os comerciantes, a prefeitura consertou as barracas no sábado à noite. Fizeram esse trabalho para lazer urgente, prometeram e cumpriram. Mas quem teve prejuízo, como o seu Mauro, que ficou com o bar destelhado, vai ter que pagar o conserto do próprio bolso. 500 a 600 reais, para construir todo o instrumento que teve, o distorço da chuva. Prejuízos à parte, o domingo nublado e quente atraiu muita gente para a praia. Bom para quem não está de folga e aproveita para ganhar dinheiro. Para mim está bom, a barra está cheia, estou satisfeito.